Música No pequeno distrito de prosperidade, no interior do Espírito Santo, uma família reivindica o título de mais velha do mundo. A família Scaramuza tem hoje 12 irmãos, sete com mais de 80 anos. Eles buscam o recorde de longevidade coletiva, que é calculado pela soma de idade de cada um deles. Juntos, eles somam 969 anos. A nossa origem é italiana. O nono, Pietro Scaramuza, a nona, Josefina Brasseschi. Chegaram em 1889 no Brasil. Eu vou falar sobre a longevidade da nossa família. Aqui era uma água cristalina, uma cachoeira, era onde ia tomar banho, mergulhar. Eu cuido bem da minha saúde. Uma taça de vinho todo dia, vinho seco. Eu sou muito amorosa com todo mundo, eu tenho amor assim pra todo mundo. Não tem gente nova, não tem velho, não tem criança. Pra mim é tudo uma grande amizade que eu tenho. O recorde atual de longevidade é da família Melis, que vive na ilha de Sardenha, na Itália. Eles são em nove irmãos e juntos chegam a 818 anos. Essa soma alta ocorre porque uma das representantes da família tem 105 anos. Sempre descansei cedo. Deitava sempre cedinho no Rio. E gostava também de tomar pinguinho, né? Deitar. Gosto muito de contar piada, de rir, de brincar, de trabalhar, de plantar flor, fazer muda de planta. Então me distraio. Quer dizer, tenho uma vida feliz por isso. A diferença no número de irmãos de cada uma das famílias não impediu o grupo brasileiro de procurar o Guinness. Eles começaram a reivindicar o título no final de agosto. O contato é feito pelo filho de um dos 12, Caramussa. Agora, o Guinness afirma que está coletando mais informações sobre a família brasileira e vai analisar os dados. Caso seja definido que os brasileiros têm direito ao título de família mais velha do mundo, o Guinness diz que vai verificar se substitui o recorde ou lança um novo registro. Eu creio que estamos deixando, assim, um legado de união familiar. As novas gerações, elas estão absorvendo o que é viver, viver com saúde, viver com alegria. O pai e a mãe nos ensinaram, né? Tanto o papai quanto a mamãe, a ter equilíbrio nas coisas. Eu ainda faço hidroginástica na água fria. Caminhar, fazer exercício e assim por diante. Já vivemos bem. A gente se dava bem com todos, com o tio, parente, amigo, preto, brancos. É difícil, né? Muitos irmãos da mesma idade. Ninguém quer morrer, todo mundo quer viver. Então, dizem por aí que a gente está cheirando caixão, mas ninguém quer morrer. Leia amanhã na Folha a reportagem sobre os novos rumos do julgamento do Mensalão. Uma boa noite e uma ótima semana. Não importa, eu vou encontrar alguém como você. Eu desejo nada mais o melhor para você. Não me esqueça, eu me lembro. Não me esqueça, eu me lembro. Não me esqueça, eu me lembro. Obrigado.